O Cristiano Ronaldo sempre à frente, o capitão do time, ali o Godin, que é o capitão uruguaio. Grandes nomes do futebol europeu estarão aqui em campo já já. Nós vamos conferir as escalações. Aí o time do Uruguai de Musgleira, camisa número 1. O pessoal de trás ali, o Laxautos tem a número 17, o Godin, número 3. Voltando ao time, o Jimenez com a número 2. Cáceres é o camisa 22. Jogadores de meio, o Rodrigo Betancur tem a ceira, tem a número 14, o Nandes tem o número 8. O juiz apita a bola, tá rolando. Foi pra linha de fundo, vem cruzamento, segunda, a trávio. Primeira boa chegada da seleção portuguesa. Olha a passagem lá na direita, ele preferiu trazer pro dentro, o Cristiano Ronaldo fuzilou. Bola foi no centro do gol, tava atento ali o Musgleira pra fazer a defesa. De novo, chegou bem o Portugal, você tá revendo aí. Ele dominou, que virada de jogo, hein? Pra cima do William Carvalho, bateu direto pro lado do Cavani! Gol! Sete minutos de jogo! Sai na frente o Uruguai! Cavani! Na jogada dos dois atacantes! Choram os Uruguaios! Na virada, veja só, o começo da jogada, o Cavani tá aqui na ponta direita, ele vira tudo lá na esquerda pro Soares. E vai pra área, repara aqui embaixo, ele passando. E aí vem a bola do Soares, que parece um chute no gol, né? A jogada curtinha ali com o João Mário. Vem o cruzamento do Guerreiro na área, fonte! Ganhou no alto, a bola passa, ninguém ali por dentro pra cutucar, a bola pro gol. Os Uruguaios ficaram reclamando falta do zagueiro português, mas o árbitro não marcou nada não. Veja aí de novo o lance. Mas acho que foi, né? Ele se apoia claramente ali nas costas do Betinho, com a camisa número 15. Tá aí o Cristiano Ronaldo, trouxe bem, fez a finta, abriu espaço, vai arriscar! Foi bloqueado ali. E aí no contra-ataque o Soares domina. Ela meio sozinha, deixou aqui pro lado direito. Grande corte do Cavani, tocou no Soares, tá na área, trouxe pro pé direito, vem cruzamento. A bola foi bloqueada outra vez, fonte. Um vacilo de saída de bola de Portugal. Tentou o cruzamento na área, chega rasgando o pé, foi falta ali, né? Foi falta lá. O Cáceres chegou na dividida, foi com o Fonte, na verdade. Fica sentindo aí o zagueirão português. Você vai ver no cruzamento, quando ele vai... Lá vem Soares, perna direita na bola, abatida, defendeu o goleiro! Uma pancada do Soares. Ganha o lance aqui na direita, o Betancur cruzou na área, rebate, Pepe, voltou, Nandes, pegou muito embaixo da bola e mandou por cima. Carvalho tentou na área, o Bernardo de cabeça saiu ali no Zleira. Aí Cristiano Ronaldo. Expectativa em Sochi. Lá vem Cristiano Ronaldo, a batida ficou na barreira por dentro da área. Subiu para atirar de bicicleta o jogador uruguaio, o Betino, me parecia ali. Abertura para o Nandes. Aí saiu o cruzamento na grande área, subiu a zaga. Cavani. Aí adiantou demais a bola, ela saiu. Põe lá na ponta, Ricardo, olhou, vem cruzamento na área, subiu, desviando. Estou sentindo aí o atacante português. Estamos vendo em outro ângulo aquela câmera que viaja em cima do campo, né? Bola lá na esquerda, Cavani, dominou na área, batida para fora! Esse é o chamado Bumba, meu buei. O árbitro apita, fim do primeiro tempo aqui em Sochi. Cavani, que você está vendo aí, fez o gol. Um para a seleção do Uruguai, zero para Portugal. Valendo vaga nas oitadas, nas quartas de final da Copa do Mundo, para enfrentar a França. O juiz apita e a bola volta a rolar. Mudando o bote, Guerreiro tentou direto, meteu para fora. Pelo menos uma finalização, levando mais perigo aí por parte do time de Portugal. Guerreiro pegando de primeira. Cruzado, olha o toque do João Mário. Cristiano Ronaldo para trás, Adrian desviou a bola, vai para fora. É escanteio. Funcionou agora o ataque de Portugal. Olha a bola cruzada na grande área, o desvio do Pepe. GOOOOOOOL de Portugal! O brasileiro naturalizado português. Nove minutos. Empata o jogo em Sochi. É festa portuguesa, com certeza, opa! Pepe empata para Portugal. Na cobrança curta de escanteio. O cruzamento veio da perna esquerda do Guerreiro. Olha o Uruguai chegando. Bola do Betancur, tocou para o Cavani, a batida. Gol! 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 Do Guai! Cavani! Outra vez, Cavani! E agora com requintes de crueldade. Aquela batida que parece taco de milhar. Até Oscar Tavares, apesar de todas as dificuldades de locomoção, levantou do banco para aplaudir. Lançamento que veio lá de trás do Musleira. A bola espirrou. Betancur de primeira. Chapado, meteu lá no canto. Uruguai fechadinho ali na entrada da grande área. Recebeu. E aí cruzou muito mal o Guerreiro. Lançou na área o desvio. Toca! Saiu o goleiro, o gol está aberto. O Bernardo para fora! Para fora! Blitz total! Musleira saiu, não pegou, largou. E aí o Bernardo chutou de qualquer maneira, mandou por cima da trave. Musleira reclamou de falta, mas não parece que tenha sido falta não. Ele saiu mal. Foi atrapalhado pelo corta-luz ali na frente. Olha que gesto bonito aí do Cristiano Ronaldo. Ajudando o Cavani a se retirar de campo. Ele está sentindo dores na perna ali. E lá vem cruzamento. Passou pelo Cristiano. Olha a sobra, Guerreiro! Uma chicotada na bola ali, mas errou o alvo. Caiu o Fernando Santos, o técnico de Portugal. João Mário, Guerreiro, boa passagem do Bernardo, foi para a linha de fundo. Lá vem cruzamento, desvia! Rola a bola na direita, chegou o Ricardo, vai buscar a linha de fundo, chegou com ele o Godin. Pediram falta, o juizão olhou e falou. Siga lá, pelota! Agora o Uruguai está todo fechado, mas não consegue soltar o contra-ataque, né? Não consegue, perdeu completamente o meio. A entrada do Sanches era para isso. Só que o Sanches ainda não entrou no clima do jogo. Está aí o Manuel Fernandes. Trouxe para a perna à direita, bateu direto o Musleira. Entrou animado aí o Manuel. Mas a bola foi exatamente onde estava o goleiro. Entrou para isso. Manuel Fernandes. Opa! Riscou de novo, mandou por cima. Pelo jeito entrou para isso. A segunda bola que ele pega é a segunda que ele tenta no gol. Não gostou muito aí o companheiro Fernando Santos. Laxalt foi para cima dele, tomou a bola e é a falta que está cometida. Nada dá certo para Portugal. E o Uruguai valentemente vai resistindo, vai ganhando o jogo. Procura alguém para jogar. Arriscou o tiro direto, pegou muito mal na bola. Quatro minutos é o tempo que teremos pela frente. Está aí o Cristiano Ronaldo. Passe na direita, Quaresma, encarou a marcação. Opa! Milzão olhou e falou, siga lá a pelota. Deu só tiro de meta e cartão amarelo para o Cristiano Ronaldo. O time de Portugal foi inteiro para a reclamação. Cartão amarelo para o Cristiano Ronaldo. Deve ser a última bola do jogo. Manuel Fernandes na cobrança. Lá vem a bola alta no meio da área. Subiu o Rui Patrício. Tocou, rasga a zaga. Portugal está sem goleiro. Já estamos com 51, vai acabar o jogo. Fim de jogo! O Uruguai avança! O Uruguai está nas quartas de final da Copa do Mundo. Sai da Copa Cristiano Ronaldo. Portugal, campeão da Europa, fica pelo caminho. O o chin6 Distrito. O que vai ser o restaurante do Marcos. Dio que foi um bulbúrinho que vai acabar o preço. O pr shorter do palco do futuro. Tchau.